Olá, família de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um episódio, nós vamos falar sobre comunicação. Interessante que antigamente comunicação era só entre as empresas, entre pessoas conversando, mas hoje a comunicação vai mais além do que simplesmente uma reunião de um grupo. Nós vamos estar com pessoas maravilhosas aqui para compartilhar essas coisas e mostrar para você. Eu também quero apresentar um vídeo muito interessante dos bastidores, desse trabalho lindo que a gente fez lá na igreja e você vai conhecer agora. Aqui está tudo o que acontece no culto. Nós temos aqui a bancada da parte da mídia, onde a gente apresenta todo o trabalho. Antes do culto, durante o culto e no final do culto é onde eles preparam tudo para que você seja ricamente abençoado com essa grande formação, essa grande ferramenta que é a mídia. Nos bastidores você vai conhecer cada detalhe, isso é muito importante. E aí 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 Então, pessoal, você viu o que a gente fez nos bastidores da comunicação lá na igreja? Foi um tempo maravilhoso. Então, nós estamos hoje aqui com duas pessoas ilustres, pessoas maravilhosas, que vão compartilhar coisas de riquezas para que você possa entender como é que a comunicação funciona dentro da igreja. Nós vamos falar de coisas do início, durante o culto e depois do culto. E eu estou aqui com ele, uma pessoa maravilhosa que nós amamos muito, nosso querido pastor Perilo. E aí, Abraão, coisa boa estar aqui. Meu sonho era participar do programa do Jô Soares. Não fui, mas vim para o programa do Abraão. Olha aí Nós estamos aqui também com o nosso querido Guilherme. Boa noite, Guilherme. Graças a paz. Boa noite, pastor. Graças a paz. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que é o nosso trabalho lá na igreja. Uau! Muito bom. Muito bom mesmo. Então, essas pessoas, ela fala, o Perilo falando que o sonho dele era ir para o João Soares estar aqui junto conosco, que é ele que está brilhantando esse trabalho. E a gente vai conversar com ele, né? Nosso querido Perilo, ele é o coordenador da mídia, da igreja, da comunicação. Também ele faz parte da diretoria do Ministério, o Verbo da Vida, é casado com o Stéfano. Tem um filho chamado Estevam e Luca, né? E é um grande jogador, deveria estar jogando no melhor time da Paraíba, né, pastor? Campinense. Estava ruim demais. Joga muito. É uma pessoa maravilhosa e eu estou aqui do lado de um livro que depois a gente vai estar falando sobre isso aí. Também com o nosso querido Guilherme, que também é líder da comunicação da igreja Verbo da Vida em Campina Grande. Nosso querido Guilherme também, ele já trabalhou na televisão por muitos anos. 20 anos, né, Guilherme? 20 anos. Isso mesmo. 20 anos na emissora. Tem essa cara de menino, mas já... Parece um adolescente, mas já teve uma estrada aí. Já trabalhei em TV, em rádio aqui em Campina. A última estava na afiliada Globo. E Perilo me chamou, me puxou para cá para ajudar ele. Ah, Perilo só pega os craques, né? Pega só os feras, né? Então, nós estamos com essas pessoas maravilhosas aqui, a gente vai conversar com eles. E também eu quero convidar uma pessoa muito, muito boa, conhecida nossa das antigas, né? Aí é ilustre, aí. Ele é dinossauro no requisito da comunicação. É o nosso querido pastor Han Nilsson, que é lá de Uberlândia, né? Do Verbo da Vida de Uberlândia, ele está lá e é casado com o Patrícia, ele tem três filhos, a qual eu conheci muito lindo, os filhos dele, que se chamam Levi, Rana e Malu. Boa noite, meu querido Han Nilsson. Boa noite, Abraão. Boa noite, Perilo. Boa noite, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Abraão? É um prazer estar com vocês. Isso mesmo. Eu vivo participando desse programa. Eu me sinto muito feliz e honrado estar junto com vocês. Ok. Fico muito feliz com isso. Eu vou conversar, fazer a primeira pergunta ao nosso querido pastor Perilo, ou carinhosamente como Perilo, né? Meu querido, meu número um, ele é o número um nosso, depois a gente conta essa história. Essa história aí dos bastidores da... Me diz uma coisa, a evolução, o crescimento da comunicação nesse período, principalmente na pandemia que aconteceu sobre isso, e como os pastores tiveram que se adaptar a esse tempo, e como era a recepção dos pastores, né? Como é que eles entenderam e podem entender essa evolução da comunicação? Me fala sobre isso. Eu ensino, Abraão, na Escola de Ministros, uma matéria chamada Comunicação no Ministério. Sim. Desde 2013 a gente ensina essa matéria e a gente sempre ora com os alunos e fala, né, da importância dos olhos dos pastores serem abertos para a importância dessa área em uma igreja local. Eu só não esperava que o diabo fosse ajudar também, né? Com essa pandemia desgraçada, deu uma força grande aí para se voltar para investir nessa área e fazer uso dessa ferramenta poderosa para a propagação do evangelho. A comunicação deve ser vista assim como um departamento essencial em uma igreja local. tem muitos pastores que às vezes conversam comigo e falam assim, ah, Perilo, quando minha igreja crescer mais, eu vou investir mais em comunicação, ou quando a igreja crescer mais, eu vou criar um departamento de comunicação. E o que eu digo para eles é exatamente o contrário, né? Para que sua igreja cresça, você já precisa ter um departamento de comunicação, né? Mesmo que não tenha ainda muitos recursos, mas fazer com o que pode, com o que tem, começar a comunicação, e eu sempre uso o texto lá de Gênesis 11, da Torre de Babel, que aquelas pessoas estavam tão unidas que o próprio Deus falou, né, sobre aquela unidade, ele disse, olha, isso é apenas o começo, eles estão tão unidos que ninguém vai parar eles, né? E o que Deus fez para intervir naquilo? Porque eles estavam unidos com um propósito contrário à vontade de Deus, né? Houve intervenção exatamente na comunicação. Então, quando começou a haver falha de comunicação entre eles, aquela unidade, aquele envolvimento foi rompido, né? E eles se dispersaram. Então, a comunicação, ela é essencial para gerar essa unidade, gerar esse envolvimento na igreja local, para as pessoas estarem envolvidas na mesma visão, motivadas naquela igreja, né? E encontrando o lugar onde elas possam também servir e colaborar. E para isso, a igreja precisa estar se comunicando bem, transmitindo bem a visão para os seus membros. Isso ajuda muito nessa parte também e vai mais além das paredes, né, pastor? Vai além porque um pecador, um ímpio... Eu lembro, lembrando de um versículo agora bem interessante, que Jesus disse, ó, ide de porta em porta, pregar o evangelho. Só que esse aí não tem mais como funcionar. Eu acho que se Jesus estivesse agora, ele ia dizer, vá de Instagram, de YouTube, de canais, de redes sociais, que o alcance é maior, né? Porque hoje, para bater numa porta para pregar uma palavra, eu acho que alguém... Ele disse lá em João 10, né? Que tem ovelhas em outro aprisco e convém conduzi-las. Como? Elas ouvirão a minha voz. Como as pessoas vão ouvir a voz de Jesus? Através da igreja, através de cada um de nós. A gente precisa mesmo comunicar, né? Se comunicar internamente e também comunicar fora. Eu uso sempre também o texto lá de Paulo Atimóteo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a comunicação numa igreja local, ela é uma comunicação institucional, que é justamente se comunicar com o público interno e o público externo. Existe um público interno, que são pessoas que já foram salvas. E agora estão frequentando a igreja, congregando, sendo discipuladas. E existem pessoas que ainda precisam ser salvas. Então, a igreja tem que se comunicar para dentro e para fora. Uau! Muito bom! Falando sobre isso, uma coisa bem interessante que o pastor Perilho falou aqui, Guilherme. Eu quero te perguntar, com a sua experiência, com o tempo que você já trabalhou em TV, né? E algumas coisas nas rádios também. O que é necessário para começar a fazer esse trabalho de divulgação da igreja? Qual o material que o camarada precisa? Com o que deve começar? Ou como ele falou aqui, né? Muito bem. Não, eu preciso ter uma estrutura maior para poder começar. Pode começar com um celular básico? Como é? Que você pode instruir as pessoas que estão nos assistindo? Hoje em dia, é possível fazer comunicação apenas com o celular. A gente vê... Tem tantas mídias sociais, né? Tantas... O próprio Instagram, o próprio TikTok. Tem uma mídia social hoje chamada TikTok. É impressionante. A pessoa faz vídeos de... Consegue transmitir um conteúdo com apenas 15 segundos, 30 segundos. E dentro desse próprio aplicativo, as pessoas conseguem fazer edição de vídeos. Tem vídeo, tem aplicativos hoje que a pessoa consegue fazer edição de vídeo, né? De maneira muito fácil, muito ágil. Então, primeiro, a pessoa ter planejamento. Ela parar, tentar planejar, ver como é que ela pode alcançar, né? O público. Segundo, conhecer o público, né? Tem que saber qual é o público que frequenta a sua igreja. Você tem que saber... Primeiro, conhecer esse público. Saber o porquê você precisa levar a palavra pra eles. E a partir daí, você começar a produzir um conteúdo que pode ser feito pelo celular mesmo. Olha, eu sempre digo, quando você faz uma foto, né? Das pessoas adorando na igreja. Quando você faz uma foto de uma pessoa quebrantada de joelhos, orando. Aquilo dali, quando você posta no Facebook, no Instagram, ou Twitter. Não deixa de ser uma mensagem também, né? Então, tá transmitindo uma mensagem que ele tá carregado de unção. E as pessoas, elas conseguem ser alcançadas por isso aí. Não necessariamente você precisa ter uma câmera super lente pra você poder fazer isso. Com o celular, hoje em dia, dá pra você fazer isso. É só você ter planejamento, né? Foco no que quer fazer e conhecer o seu público pra você começar a produzir o conteúdo. Acontece que, algumas vezes, as pessoas têm um pouco de receio das mídias sociais, né? Elas têm um pouco de medo de achar que isso vai atrapalhar a vinda pra igreja. E muito pelo contrário. Isso vai atrair mais pessoas pra igreja. Eu digo sempre o seguinte, quando Jesus partiu, o Império Romano começou a abrir estradas. Sim. E aquilo dali ajudou muito pra que a igreja se expandisse. Eu digo que hoje a internet é a mesma coisa, né? A internet, ela abriu essas estradas, elas foram abertas pra que a gente pudesse alcançar mais pessoas através dela. Então, a gente tem que saber se aproveitar disso. E da maneira mais prática possível, mais eficiente possível, com o celular, você consegue fazer tudo hoje, Pachô. O senhor é prova disso. O senhor consegue fazer uma live toda semana, com frequência, e aumentando o público, né? O Abraão é um fenômeno na internet já, rapaz. E aumentando cada dia mais, né? O público dele. Então, é somente isso. É constância. Todo blogueirinho aí. Então, gente, olha aí, olha aí, tá vendo? A unção é tão forte que as coisas começam a tremer aqui. Então, ó, deixa eu chamar aqui o nosso querido Ranilson, né? Que ele participou aí. Meu querido, cadê você? Tá aí? Ok. Eu aqui. Que bom, cara, te ver. Olha, você trabalhou um bom tempo aqui na série, na mídia, né? E é uma atividade, Ranilson, que é assim, você não tá sendo muito visto, né? Não tá no púlpito, é mais aquela coisa mais escondida nos bastidores mesmo da igreja. É um trabalho que a gente vê que não tem que aparecer você, né? Mas você tem que propagar o que tá acontecendo no culto, né? O quanto isso influenciou sua vida e também te ajudou no ministério? E outra coisa, outra pergunta. A primeira é essa. O quanto influenciou sua vida e trouxe grande crescimento pra você? E a outra, você se imaginava hoje, você sair da mídia, sair da comunicação pra estar pastoreando? Bom, a primeira, o quanto influenciou minha vida? Olha, quando eu entrei no ministério pra trabalhar, a primeira coisa que foi designada pra mim foi transformar algumas fitas cassetes, algumas administrações, em CD. A gente tinha a pretensão de distribuir o mandado ministro em CD. Eu fiz isso com todo o esmero, dediquei, fui lá, procurei, fiz, entreguei pra Guta, ele escutou e falou não ficou bom. Foi a melhor coisa que eu pude ouvir, né? Porque eu sabia que não tava bom, mas eu tava naquela esperança de porque eu tinha me esforçado pra fazer algo de um ver um muito bem, parabéns, mas na comunicação isso não é o suficiente. Você ter apenas boa vontade, você se esforçar. A gente precisa ser eficaz, precisa chegar naquilo que precisa ser feito. Em vista disso, fiz um curso na Universidade Federal, um curso de áudio, fiz amizade com o professor do curso, paguei pra ele editar esse primeiro CD, ele me ensinou, isso foi no Salesforce 2, faz alguns dias, né? E daí em diante a gente começou a desenvolver muita coisa. Isso me ajudou muito no sentido de entender de que no reino de Deus o que precisa ser feito precisa ser feito. E qual é a principal coisa que nós temos a fazer? Comunicar a palavra de Deus. Seja pregando no púlpito, seja transformando uma fita cassete em CD, seja transmitindo pelo YouTube, seja da forma que for. A gente precisa ser eficaz nisso e o mais fiel possível. Eu entendo que o fato da gente não estar sendo visto, estar nos bastidores, pra mim é muito confortável. E realmente naquela época eu não me imaginava pastoreando uma igreja com mais de 400 membros, sendo quatro congregações, sendo aberto outras igrejas, não imaginava. E na verdade eu não queria. Era muito confortável estar nos bastidores, porque eu sempre entendi o seguinte, a Bíblia fala que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, ele recebe o galardão do profeta. Eu entendo que eu recebo de Deus o galardão que o profeta recebe também. Então, se eu fosse os bastidores, de certa forma, confortável, fazendo com que aquela mensagem seja transmitida, limpa, as pessoas vão ser abençoadas, aquele rapaz que tá ali pregando, aquela moça que tá pregando, vai receber um galardão e eu vou receber igual. Então, a função da comunicação é deixar esse canal limpo e fazer com que ele chegue no máximo de pessoas possíveis. Eu aprendi, eu não lembro agora com quem, trabalhei no som também, na igreja. Sim. E algo assim que foi, era a linha mestra, que essa pessoa falava o seguinte, olha, o seu serviço na mesa de som, ele vai tá funcionando bem quando ninguém lembrar que você existe. Caramba! Top! Tá tudo funcionando, o som tá redondo, tá tudo perfeito, ninguém vai olhar pra trás pra mesa de som, ninguém vai olhar pra nada, e aí, e aí, porque tá funcionando, ótimo. Então, realmente, é isso que eu preciso, tudo que eu preciso fazer é não aparecer, é apenas transmitir o que tá sendo comunicado. sucesso, cara, que bênção. Agora, como fotógrafo, ele gostava de aparecer, às vezes. Ele ia tirar foto lá no palco, né, Anilson? Conta aí. Fala sobre isso aí. Só que não era uma questão de gostar, não, eu lembro de uma vez. É verdade, brincadeira, foi uma brincadeira. É, agora, falando em brincadeira, o Peri, ele tem uma história sua aí, lá de agora. Depois, depois a gente conta. Deixa ele falar logo essa parte. Fala aí. Olha, eu não lembro o nome do fotógrafo que tinha lá no REMA, o Hewell, eu conheci ele bem, esqueci o nome dele agora, e ele tinha uns exemplos muito tops. Phil. Phil, isso mesmo. Phil Anglin? Phil. Yes, Hewell tá dizendo Yes aqui. Aqui? Eu lembro que teve uma época que ele, lá no REMA, ele tinha um monte de flash instalado assim no palco, um monte de lugar, e eles funcionavam via rádio, e ele tinha as lentes grandes, as telas, e ele não chegava perto do palco pra tirar foto. E uma vez o Guto me chamou na sala, mostrou o vídeo, tava eu vendo ali, eu vi o que aconteceu, e ele falou, por que que você não faz isso desse jeito? Eu falei, tem uma pequena diferença de equipamento. Mas equipamento, eu não tinha flash suficiente. Pequena diferença de dólares. É, e aí eu tinha que chegar perto, e eu lembro que quando a gente começou essa parte de fotografia que veio pra mim, foi quando o Ministério comprou uma máquina fotográfica digital, a Sony, foi a segunda máquina fotográfica digital Sony, a Mavica MV2. E essa máquina veio pra minha mão. Foi quando começou o portal, o Verbo da Vida, né, e eu comecei a fazer fotos. E tinha um problema lá, umas fotos ficavam muito brancas, e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, a máquina era digital, era automática, era pra ela fazer tudo. Então eu comecei a pesquisar e estudar pra aperfeiçoar naquilo ali. Então, foi quando eu fui aprender na internet algumas coisas, fiz alguns cursos de velocidade, abertura, ISO. Aí foi que eu descobri que a máquina era quebrada, porque a gente tinha comprado essa máquina usada. Mas aí foi tarde demais, já tava apaixonado pela fotografia, a gente adquiriu outros equipamentos, mas sempre tem essa limitação. E uma coisa que eu sempre falei com o pessoal da comunicação, na fotografia, na filmagem, é que em muitas situações, a primeira coisa que a gente não pode ter é vergonha na cara. Cara, às vezes a gente vai aparecer ali mesmo, no meio do povo. Não é a intenção, né? Mas às vezes simplesmente é necessário. Tem que ter ousadia, né? Tem que ter ousadia, você tem que fazer de conta que tá no meio do oceano, no meio do nada, enfim. Porque se você parar pra pensar, meu Deus do céu. Quem eu tinha mais medo no começo, quando eu tinha que chegar assim perto do palco, era o Pastor Urbante. Mas rapidamente, assim, eu entendi que ele entendia, graças a Deus, ele sempre entendeu muito bem essa parte da comunicação, da importância, né? Produção de imagens, essas coisas. Então ele ficava muito tranquilo. Eu pensava, bom, se o Pastor Urbante não vai brigar comigo, então vamos em frente. Ei, Ranilson falou uma coisa interessante. Duas coisas, né? Primeiro que quem trabalha na comunicação tem que ser meio que um educador do pastor, né? Porque às vezes o pastor olha o que outras igrejas que têm mais condições fazem. E aí ele fica, eu quero fazer igual a isso aí, né? Mas aí a pessoa que tá na comunicação, ela tem que explicar pra o pastor por que não consegue... Como aquilo funciona. É, como funciona, por que não se consegue fazer naquele nível. E é meio que educar, né? Tem que ser meio que... Eu digo que ficar evangelizando o pastor nesse sentido, né? E a outra coisa que ele falou com relação à questão de ser autodidata. Você viu que ele comprou a câmera, né? E aí a câmera não tava funcionando. É interessante isso, é impressionante. Todo mundo que trabalha na comunicação, o Hewell é o mesmo aqui, é o autodidata geral, assim, né? Completo. Ele vai em busca, todo mundo é assim. Vai aprender, descobrir, vai cascaviar pra poder aprender e fazer as coisas. Porque é um oceano, né, Perilo? É uma coisa muito grande, assim, né? É evoluir a cada dia, né? A cada dia tá evoluindo a comunicação, né? Então, tem que estar treinamento, né? Buscando informações, né? Vendo a máquina necessária, né? O material necessário pra poder dar uma boa imagem. Se tiver uma foto detupada, assim, fica ruim pra alguém. Ou até uma imagem mesmo do culto, a transmissão falhando, cortando. Eu acredito que as pessoas não querem nem mais. O áudio, você vai ouvir uma pregação, o áudio com ruído, você não aguenta ouvir mais de cinco minutos. Aham. E às vezes aí o pastor, alguém assim, reclama com o cara da equipe que talvez a pessoa... Vocês não, que vocês já têm uma estrutura. Mas vamos pensar nas pessoas que estão começando a igreja mais ou menos, ou que tá engateando nas coisas, né? E aí essas pessoas abandonam logo, deixam logo, chutam o pau da barraca, como diz a história. Qual o teu conselho, qual a tua orientação, como o cabo que precisa usar, o que é que precisa... Dá essas técnicas aí pra gente. Então, hoje a gente, mesmo tendo uma equipe qualificada na nossa igreja, mas a gente tá sempre aberto pra receber novas pessoas. Pessoas que têm gosto pela área, que percebem que têm uma vocação pra alguma área dentro da comunicação, né? Seja foto, seja vídeo, seja escrita, as mídias sociais, o som, né? A gente tá aberto pra receber, né? E o conselho principal é nunca não desprezar os pequenos começos. Agora você precisa vir com o coração aberto pra aprender, como o Guilherme falou, né? Você mesmo se interessar em aprender e ser curioso, né? Como o Ranilson é um grande exemplo, né? De buscar se atualizar e aprender com quem já tem mais tempo. Aprender sobre os equipamentos, o melhor uso dos equipamentos, estudar sobre aquilo que você vai fazer. Por isso que a gente faz sempre, né, Guilherme? Procura sempre fazer acompanhamento, treinamentos com a equipe, reciclagens, né? É importante pra que a gente esteja utilizando o melhor daquilo que tá nas nossas mãos. E outra coisa também é ter perseverança, né? Ter o comprometimento e ter perseverança. Porque a comunicação, você não consegue engajar, não é do dia pra noite. Por exemplo, o canal da sede no YouTube, se a gente pegar o gráfico de crescimento do número de inscritos, não é uma coisa assim que colocou um vídeo lá e bombou. E bombou, sim. É o gráfico, ele vai crescendo assim ao longo dos anos e vai ganhando inscritos mediante a produção de conteúdo. Então, você tem que ter constância em produzir. E a importância de dar aquele okzinho, né? Curtir, comentar, né? E existem aí outras técnicas, né? Que elas ajudam a otimizar essa amostra pra usuário e fazer com que o número de seguidores aumente, aliás, o número de inscritos, né? E o vídeo, ele seja mais entregue também. Sim. Mas é constância. Ninguém, desde o YouTuber mais conhecido que você achar que tem, não existe aquele vídeo assim que ele colocou lá e bombou. Debof no outro dia já. Não, ele é uma coisa que é constante. Você pega o gráfico do crescimento do canal de todos, tanto do canal do YouTube, quanto do número de inscritos do Instagram, contra os seguidores do Facebook. Ele vai crescendo, é uma linha que ele vai crescendo com o passar dos anos. Ô, 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 Hanilson, meu querido, foi muito bom o teu tempo aqui, a tua passagem nesse período, né? Do início, hoje, se você chegar aqui no Ministério ou chegar lá na sede, você vai ver, os nossos equipamentos são outros, bem interessantes. Mas como foi bom essa tua passagem, né? pegando, vamos dizer, hoje nós estamos com um carro automático. Naquela época... Esses testemunhos maravilhosos de Han Wilson só provam quanto o nosso ministério, a nossa igreja, sempre buscou investir nessa área. Desde o início, mesmo sem tantos recursos, mas tendo um olhar para essa área. A própria fotografia, a própria Jen, ela tinha, Han Wilson pode falar melhor sobre isso, sempre o cuidado de fotografar no início, e depois foi passando para pessoas mais qualificadas que estavam se qualificando mais nessa área e tinham mais tempo para isso, como é o caso de Han Wilson. Mas desde o início, os eventos, as formaturas eram terceirizadas, as coberturas em vídeo, as gravações, as filmagens. A gente lembra do Osvaldo, tantos outros que serviram nisso. E o próprio site, o Portal Verbo da Vida, a gente vai fazer 20 anos. Ou seja, ele surgiu em 2001, né, Han Wilson? Então, era uma época que pouquíssimas igrejas estavam inseridas na internet e o Verbo da Vida já tinha esse olhar, né? Então, Han Wilson pode falar bem melhor. Ô, Han Wilson, me conta alguma história aí com o nosso pastor Band? Você já passou com ele aí? Ele já te deu alguma lapada aí por você tirar uma foto errada? Ou alguma posição no culto? Conta aí, cara. Eu já levei cacetada dele de tudo que você imaginava. Isso era bom. De imagem, não. Quando eu trabalhava no som, ele tinha um microfone de lapela. Rapaz, ninguém podia tocar naquele microfone, não. Se a gente fosse trocar e entregar um microfone... Um microfone pra ele sem fio de mão, ele não aceitava. Ele queria usar aquele. Ele falava, vai ter que funcionar e era aquele mesmo. Tirando essa... De mídia com ele, tirando esse microfone de lapela dele, que depois ele desistiu dele. Glória a Deus. Eu nunca tive problema, não. Agora, Perilho teve. Perilho derrubou um tripé lá, derrubou... É, eu soube essa história. Conta aí, cara. Rapaz, a gente foi pra Angola, eu e o Anilson. 2009, né? A gente foi... Fomos os escalados pra ir fazer a cobertura da primeira formatura do Rema lá. Em 2009, o Anilson foi... Caramba. Pra fazer as fotos dos alunos. Toda a cobertura da formatura. E a gente também tinha um blog no portal dessa viagem, né? Fez toda a cobertura. Fez entrevistas, matérias antes com os alunos, né? E depois... E eu fui também fazer a gravação em vídeo, né? Aham. E aí, cara, o Pastor Bud pregou numa igreja lá, na semana da formatura. E eu tava lá, coloquei a câmera no corredor do meio, assim, e o Pastor Bud pregando, e eu lá, e o Anilson passa, fala alguma coisa comigo, aí eu viro, falo com ele, quando eu viro de volta, meu pé bato no tripé, e a câmera... A culpa foi de Anilson, então, né? A culpa foi de Anilson. E ela é comilhada. Aí o tripé, cara, cai, a câmera cai de frente, cara. E o Pastor Bud pregando, eu bem rápido levantei, olhei assim, não quebrou nada, liguei de novo. Graças a Deus, não quebrou, olhei, fiquei olhando, assim, se tinha quebrado alguma coisa, nada, só um arranhozinho de leve, assim. Mas funcionando lá, perfeito, né? Eu fiquei lá, branco, cara. Aí terminou o culto, perdi poucos segundos da pregação só, pensei, a gente dá pra editar depois, aí tá tranquilo. Aí, quando a gente chega no restaurante, o Pastor foi na frente com os irmãos, e a gente ficou pra ir com o pessoal, né? Casa Missionária depois. Quando a gente chega no restaurante pra almoçar, foi o culto da manhã, né? A gente chega no restaurante, eu fui passando, assim, pelo outro lado da mesa pra a gente ir pra uma outra mesa, né? Sim. Quando eu vou passando de longe, assim, cara, que o Pastor Bud me viu, ele, ei, rapaz! Aí, não é comigo, não é comigo, ei, rapaz! É você? Quando eu vi, ele, vem aqui! Eu vi, viu? Você derrubou a câmera, e se quebrou, vai pagar com o seu salário. Meu Deus do céu! Quase que eu dizia, Pastor, eu tenho que ser uns 10 meses de salário, eu mais. Eita, que maravilha! Mas, graças a Deus, não quebrou. Eu disse, não, Pastor, quebrou não, foi sem querer, perdão, tá tudo... Poxa vida! Se quebrar, vai pagar com o seu salário. Vai sair do seu salário. Pessoal... Não tinha historinha de acidente de trabalho, não, né? É. Então, pessoal, meu maior sonho era imitar a Tiago Garcia, né? De falar assim, ó, nós vamos sair de Campina Grande, de Uberlândia, e vamos direto para a Espanha falar com a nossa missionária, Janaína Gonçalves. Ela trabalhou muito tempo aqui na comunicação, no Verbo da Vida. Foi mesmo que vergar assim mesmo. Gostei. Olá, queridos! Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre comunicação. É verdade que comunicar faz parte da vida. Todos nós precisamos nos fazer entender. E comunicação significa um processo que envolve troca de informações. E quando não valorizada, ou quando não se dá a verdadeira importância para a comunicação, significa perder a construção de um bom relacionamento. Pois por meio dela é possível transmitir informações, ideias, desejos, dentre outras coisas. E com relação à igreja não seria diferente. Pois as informações produzidas e transmitidas irão causar um impacto na vida daqueles que a escutam. Por isso é necessário comunicar de uma maneira eficiente e eficaz. E foi pensando nisso que atuando no departamento de comunicação da igreja, vimos a necessidade de transmitir os acontecimentos, as informações sobre os eventos, sobre os departamentos, sobre tudo aquilo que envolve a igreja, para os membros, de uma maneira que fosse clara, rápida, objetiva, para que eles pudessem estar mais conectados. E foi possível, através dessas informações compartilhadas, fortalecer um vínculo ainda mais forte entre membro e a igreja. Então, pessoal, que tempo bom, tempo maravilhoso, né? O que a Genaína falou foi coisa rica demais. Hoje ela é uma missionária e começou na mídia, né, Perilo? A Genaína foi uma grande bênção aqui na igreja. Ela começou um curso nessa área de comunicação e aí foi se interessando em servir lá na igreja, colocar os seus conhecimentos voluntários lá na igreja. E ela ajudou o pastor Norberto, que era o pastor supervisor da comunicação na época, a iniciar a revista. A nossa revista, que hoje está nessa versão aqui menor, a revista Verbo. Mas foi a Genaína que auxiliou o Ítalo também, o esposo dela, no início da revista, nos primeiros anos, juntamente com o pastor Norberto, nesse informativo mensal. E hoje eles são missionários maravilhosos lá na Espanha e fazem também um excelente trabalho na comunicação, divulgando aquilo que Deus tem feito através deles lá. O que eu acho bem interessante, Guilherme e o Perilo, você pode falar sobre isso. Às vezes tem pessoas que entram no departamento e dali sai uma profissão, dali sai o decolo chamado, como o próprio Anilson mesmo, que hoje é um pastor. Tem pessoas que se descobriram profissionalmente na comunicação. A gente tem exemplos de pessoas que começaram a desejar aprender mais sobre fotografia e hoje são fotógrafos, tem o caso de Filipe, de Nis. E vivem disso. E hoje vivem disso. Tem pessoas que despertou o desejo nela de estudar comunicação social, jornalismo, publicidade, através do serviço na comunicação. Então é uma coisa que realmente atrai e ela começa a usar esses conhecimentos também em prol do reino de Deus. Eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a servir no departamento de jovens nessa área, tinha também um informativo mensal lá. Eu estava cursando engenharia civil, pensando em seguir a carreira familiar, mas não me identificava de maneira alguma com as aulas de cálculo, voltava com dor de cabeça. E o serviço na igreja local me fez descobrir essa vocação para a escrita, essa vocação na comunicação. E foi o que me levou a trocar o curso de engenharia por comunicação. E hoje vocês estão realizados nesse trabalho. É prazeroso, não é? É uma honra unir as duas coisas. E principalmente o fruto que esse trabalho traz. Muitas vezes as pessoas não imaginam o tanto de relatos que a gente recebe de pessoas que estão no hospital. Aqui, além de uma transmissão do YouTube, tem uma pessoa que vai lá no comentário e diz olha, eu estou internado aqui, saindo da sala de cirurgia, não posso estar na igreja, mas estou recebendo, está sendo gratificante. Tem pessoas que, sei lá, estão em casa, doentes, pessoas que estão no trabalho. Aqui a lei a gente recebe as pessoas, olha, estou no trabalho, mas estou ligado com vocês, estou ouvindo a rádio, estou ouvindo o canal do YouTube. No caso de Guilherme e Abrão, a diferença, né? Guilherme trabalhava todos os dias produzindo notícia ruim. E hoje ele trabalha todos os dias produzindo notícia boa. Rapaz, que maravilha. A minha história é porque, assim, cara, teve um tempo que o propósito do jornalismo lá fora, quanto mais notícia ruim você produzir, melhor, né? Isso vai prender as pessoas, a audiência. Então, meio que quando tinha explosão a banco, assalto a banco, acidente com morte, o que eles querem mostrar é isso. Eu já estava um pouco cansado disso. E, para mim, o fim da picada, como diz a história, foi um dia que eu estava num plantão de sábado, eu ia editar o jornal, o JPB Primeira Edição, e lá eu tinha pautado, na sexta-feira a gente já deixava o jornal pronto, né? Aí, nesse dia, no sábado, ia ser Alterna Vida. Aí eu já tinha deixado tudo combinado com a equipe, de sair para mostrar as ações do Alterna Vida. De manhã, a gente ia fazer um VT pequeno e ia entrar com o Viva ainda lá do Parque do Povo. Cara, e aí, teve uma explosão a banco em Buqueirão. Aí, o que é que eu fiz? Eu disse, ah, não vou derrubar, não. Eu vou deixar o Alterna Vida, né? Eu, Alterna Vida. E, quando menos espera, aí eu entrei em contato com as pessoas lá de Buqueirão, moradores, não. Manda vídeo, manda vídeo do celular, alguma fala, alguém falando e tal. E aí, eu preparei um VT só com vídeo. Cara, mas a minha chefe lá em João Pessoa, ela não aceitou, não. Senão, você vai ter que derrubar. Eu disse, rapaz, não faça isso, não. A gente vai deixar de mostrar uma coisa, né, boa para poder... E a gente já tem a notícia do... Mas, não, e o jornal, ao sábado, geralmente, ele era estadualizado, né? A gente entrava em rede com o João Pessoa. Uau! E aí, a partir desse dia, eu me desgostei. Eu disse, rapaz, eu não vou mais... Ainda assim, eu mandei o pessoal ir fazer a matéria bem rápido. Corre lá, faz um stand-up. E agora a gente está no Verbo da Vida. Agora você faz conexão com o mundo inteiro, porque o Verbo da Vida vai para todas as nações. É, gostei. Top demais. Gente, eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar agora, pessoal, para mostrar a atuação do departamento como fotografia, audiovisual e a redação. Você vai conhecer um pouco disso aí. Então, pessoal, aqui é da bancada da mídia que sai notícias do culto, sai a descrição de tudo que acontece no culto e também das fotos. Além disso, nós temos essa equipe maravilhosa trabalhando aqui. Nós temos também um supervisor para cuidar de toda essa vida. É algo fantástico para você conhecer os bastidores. Nós trabalhamos com a parte textual e também administrando as mídias sociais da nossa igreja. Na parte de texto, sempre temos duas pessoas escaladas em todos os cultos. Terça, quinta. No sábado também a gente assistencia o culto dos jovens. E no domingo pela manhã e à noite. Então, nós temos uma pessoa escalada fazendo a notícia do culto e ele vai relatar, pegar depoimentos, fazer algo bem legal, mostrando como foi aquele culto. E também uma pessoa transcrevendo a mensagem que o ministro está trazendo naquele momento no culto. E esses textos, afinal, eles são revisados e publicados no nosso site, o vermodavida.com barra campina grande. E nós temos mais duas pessoas escaladas também em cada culto, administrando as mídias sociais. Uma fica responsável pelo Facebook e o Twitter. E aí, no Twitter, a gente coloca a frase dos ministros, compartilha o link da transmissão lá do YouTube, coloca algumas fotos daquele momento que está acontecendo. E no Facebook, a gente faz algo um pouco mais sucinto. A gente posta um resuminho, assim, de como foi o culto, com uma frase impactante do ministro e também divulgamos o link da transmissão. No Instagram, a gente sempre tem uma pessoa escalada fazendo os stories do culto. Então, ela vai estar mostrando o louvor, mostrando os membros, mostrando a pregação e também mostrando os bastidores do culto. Então, pessoal, nessa sala aqui, o pessoal trata de algumas fotos e sobre a edição, nessa sala aqui. E aqui é a sala da transmissão, onde você assiste todas as nossas coisas. Bom, aqui é o nosso setor de audiovisual, né? Dentro desse ambiente que nós temos aqui, nós temos um equipe de mais de 30 pessoas, onde dentro desse setor temos, basicamente, uma formação de três câmeras para a transmissão dos cultos, também para a transmissão online. E também nós fazemos todo o trabalho de mixagem e edição ao vivo desse conteúdo, que vai para a internet. E depois, posteriormente, a gente posta no YouTube só a pregação ou, às vezes, só os melhores momentos. Depende muito do evento que a gente tem aqui. Então, aqui a nossa equipe é formada por uma pessoa, três pessoas nas câmeras, uma pessoa na mesa de corte, uma pessoa na gestão de mídias, que trabalha toda a letra de música e os vídeos, e também uma pessoa na mixagem para atuar especificamente da internet. Outro fator importante que nós temos aqui é uma boa internet. Isso traz segurança para a gente desenvolver no meu trabalho e ter certeza que o conteúdo está chegando com muita qualidade para você e para quem assiste o nosso canal da igreja. Então, pessoal, nós temos uma equipe de cerca de 16, 17 pessoas na equipe de fotografia, e isso dividido entre fotógrafos e editores. Nós temos a parte de fotografia, que eles são construídos a chegarem uma hora antes do culto, para eles irem fotografando tudo o que está acontecendo antes mesmo do culto começar. A parte do diaconato, a parte do trânsito. Tem também a equipe de edição. A equipe de edição é responsável por melhorar aquilo que já está bom. Antes de a gente postar as fotos, elas são todas editadas, elas são postadas lá no nosso álbum do Facebook da nossa igreja. Então, quando a igreja chega em casa, quando o membro chega em casa, as fotos já estão lá para eles se verem no culto. Anualmente, além de eventos de comunhão com a equipe, a gente tem também um evento chamado Beat Top da Fotografia, que é onde a gente faz uma parada de imersão no conhecimento fotográfico, acerca de ISO, de abertura, de iluminação. Então, se você tem alguma habilidade na área, se você tem algum desejo de servir a Deus, servir da fotografia da igreja, então entre em contato com a gente, pode me procurar na igreja. E olha, vai ser um prazer de você na nossa equipe. Rapaz, é muita gente trabalhando nesse departamento, não é, Guilherme? Hoje, atualmente, a gente tem 108 pessoas, né? São 28 funcionários e 80 voluntários. Eles estão distribuídos nas três equipes, né? Que é o audiovisual, que também inclui a parte do som e iluminação, o audiovisual, a parte da redação e da fotografia. Algumas equipes dessas têm mais, como o audiovisual tem mais pessoas, a redação também tem mais pessoas, a fotografia tem menos pessoas. Então, se você está em casa aí assistindo, quer servir na fotografia, quer aprender, venha para estar junto com a gente. E, cara, é assim, e o trabalho que os meninos fazem, o Heuel, a Thaís, o Felipe, o Ednaldo, é fantástico. Eu tenho que honrar a vida deles, porque eles acompanham, assim, de uma maneira extraordinária. Porque, na verdade, assim, eu estou liderando a comunicação e eles lideram essas partes, né? Não teria condições de eu sozinho liderar todo mundo. Então, o trabalho que os meninos fazem para poder elaborar as escalas, para poder acompanhar essas escalas, e acontece muitas vezes de pessoas, às vezes, faltarem, pronto, nesse período de pandemia, no retorno agora, tem pessoas que são do grupo de risco, aí não estão podendo servir. A gente tem gente que tem asma, tem gente que tem hipertensão, e tem gente que mora com idosos, né? Tem jovens que a mãe é idosa e não pode sair. Então, existe todo um trabalho de escala que os meninos fazem, né? Que se não tivesse eles fazendo, a gente não ia ter condições de acompanhar. São muitas pessoas, são 80 voluntários, é muita gente, né? É, muita gente. Às vezes, eu chego, estou em alguma igreja, alguma coisa, e o pastor pergunta, e lá na comunicação, quantas pessoas tem? Aí eu falo, mais de 100. Rapaz, é uma igreja. E é, graças a Deus, o Guilherme me ajuda nesse pastoreio aí, está sempre buscando saber como as pessoas estão, a gente faz, o pessoal, os líderes fazem as reuniões mensais nesse período de pandemia, estão fazendo reuniões, né? Era isso que eu ia perguntar agora, e como é que vocês fazem para... A Thaisa mesmo, na equipe de redação, faz um trabalho maravilhoso, um devocional no grupo do WhatsApp, todo dia alguém posta um devocional, a gente está lá acompanhando. E Thaisa não estava lá no culto, que você estava, porque ela está em Recife, né? Ela está trabalhando home office, porque a mãe dela é idosa, e ela tinha que estar lá, e ela está fazendo um trabalho extraordinário, né? Gestão de equipe remota, eu falo, é uma nova profissão, e ela consegue, ela consegue acompanhar toda a equipe, faz reuniões pelo Google Meets, pelo Zoom, dá toda aquela assistência, a gente está sempre se comunicando, é impressionante. E assim, é uma coisa, é um trabalho que tem que ser honrado, realmente. Eu vi você lá na redação, me lembrei de uma situação. Uma vez, cara, o pastor Bud pregou, aí eu fiz a transcrição da pregação dele, postei lá no site, né? A pregação dele. Quando cheguei aqui na, isso na segunda-feira. Quando cheguei aqui, cara, no outro dia, aí a menina da recepção ligou, disse, Perilo, o pastor Bud está ali chamando na sala dele. Que é isso? Eu já comecei a me empreender. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Aí eu cheguei lá, batei, pastor, licença, o senhor me chamou? Ele, é, rapaz, ele estava com o notebook aberto assim. Se foi você que escreveu isso aqui, aí eu disse, foi. Aí ele disse, ó, tem essa frase aqui, isso aqui, eu não falei isso não, irmão. Rapaz, eu me tremei todinho. Aí ele disse, pastor, eu acho que o senhor falou. não, não, não está errado não, irmão, mas eu não falei, eu não falo bonito assim. Aí ele disse, então, pastor, eu posso ouvir novamente para ver? Sim. Ele, é, mas eu não falei não, não coloca palavras que eu não falei, irmão. Aquela, aquela básica dele. Desculpa, pastor, eu disse, cara, eu vou ouvir de novo. Aí fui na pregação dele, fui ouvindo, acompanhando o texto, e realmente ele tinha falado, cara. Aí eu disse, cara, e agora? Eu digo ou não digo, né? Aí eu disse, eu vou lá. Pastor, olha, eu ouvi, o senhor realmente falou, o senhor quer ouvir? Eu falei, irmão, falou, ele disse, rapaz, debaixo da unção, a gente fala coisa que a gente nem lembra depois. me perdoe, então eu estou perto do lado. Eu escapei, A lapada levou. Ele vai, ele vem. É gostoso demais, viu? E tem a revista também, né? Sim. O trabalho da revista que a gente faz, geralmente, agora a gente está sem a revista, por um, é, impressa, está fazendo digital, vai fazer digital agora esse mês, por conta da pandemia. Mas, essa revista aí, a gente tem muita história também, né? As pessoas, como as pessoas são alcançadas através dessa revista, né? Pessoas que, os irmãos que são donos das empresas que investem nessas revistas, são nossos parceiros, né? Eles levam para as suas empresas, levam para os seus consultórios, Pessoas levam, é, também, entregam nos ônibus, até em evangelismo, e a gente tem testemunho de pessoas que leram aí a revista, né? E, assim, chega para a gente, né? Como elas são visitantes, também recebem na sala dos visitantes, Naquele período. É quase, é um house organs, né, Perilho? Da igreja, é isso aí. E ela é bem produzida, a gente faz com todo carinho, o pessoal revisa. Essa revista, tem os voluntários que escrevem, tem os funcionários, né? A impressão dela, o papel, tem uma parte que é só para crianças. E graças aos parceiros. É, e tem os parceiros, a gente tem um grupo hoje de parceiros que eles investem nessa revista. Empresários lá da igreja. Empresários lá da igreja. Então, eles anunciam aí na igreja, ou, anunciam aí na revista, né? Com o intuito de a gente poder imprimir e alcançar mais pessoas com o reino. Eles estão... Na verdade, é uma oferta. uma oferta. Eles estão até ansiosos para querer voltar, rapaz. É um trabalho. Eu reuni alguns deles esses dias. E a gente até pede para o pessoal da igreja, prioriza essas empresas aí, o serviço deles. Sempre que você puder, prioriza eles que estão nos ajudando. São empresas que estão investindo no reino, né? E você está investindo nessa empresa, com certeza também, você está investindo no reino. Aí nós temos algum empresário aí, assistindo alguma pessoa também da igreja, uma pessoa nova da igreja. Como é que ela faz para participar dessa revista? É só procurar a gente. Algumas vezes, alguns me conhecem e procuram a mim diretamente, né? E aí eu explico para eles como é que funciona, para ofertar e tudo. É só as empresas de Campina Grande ou pode ser de outros lugares também? É porque, assim, como ela é impressa, e ela é mais local, né? Então, não faz sentido você ter um empresário que é de Recife, por exemplo. Não vai fazer muito sentido. A não ser que seja, porque ele venda online, né? Sei. Mas, assim, o propósito, como ela é localmente, então seria interessante. O propósito também é a gente divulgar as empresas dos nossos irmãos da igreja. Da igreja, entender. E aí, geralmente, alguns me procuram pessoalmente, quando me conhecem, e quando me conhecem, vão na secretaria. Qualquer coisa pode passar na secretaria, fala com o Simone, com o Luclésia, ou Flávia e Anitta. Deixa teu número lá, que elas vão passar para mim, eu vou entrar em contato com você e explicar direitinho como é que funciona. A gente... As publicidades, alguns, né? Eles têm quem faça as artes das publicidades, então eu só passo as medidas para eles, eles passam para a gente. Entendi. As publicidades prontas. Outros não, eles pedem que a gente faça, porque eles não têm. Então, meio que até a gente serve de suporte para eles, né? E muitas vezes a gente faz essa arte para eles, e alguns até... E como mandar essa arte aí para fazer um panflete e tal? A gente manda para eles, eles adaptam e tudo. Então, assim, é uma parceria legal e a gente consegue alcançar vidas através dessa revista também. Ok. Que bênção. Eu quero só falar um pouquinho aqui, antes de chamar um vídeo bem interessante, fazer uma pergunta a vocês. Eu fiquei perplexo, né? Com o trabalho que vocês fazem ali, né? Eu entrei em cada setor da comunicação e existe como uma harmonia, né? Acho que ali, o que eu percebi, como leigo desse setor aí de vocês, desse trabalho lá, se um desmantelar alguma coisa aqui, vai desencadear... É um desmantelo, né? É um desmantelo, né? Então, há uma correria, né? Como é que vocês fazem para não deixar isso passar para o povo? Ou para a igreja? É, o que a gente sempre orienta o pessoal, como o Ranilson falou muito bem, é você não aparecer, né? Você não chamar a atenção, ser o mais discreto possível, né? É por isso que todo mundo usa preto? Isso. Porque o preto, ele... É uma técnica. Ele é mais discreto, né? E isso aí, que a gente chama de convergência, né? É a convergência entre as equipes. O pessoal da redação precisa muito do pessoal da fotografia, porque eles estão postando lá no Twitter e eles precisam de fotos para postar cada momento que o ministro fala uma frase. Vocês dão treinamento, né? Isso. Além de cada um do seu setor, mas vocês dão treinamento geral para todo mundo que quer participar. Um cara que nunca bateu uma foto na vida, aí vai entrar na comunicação. Você dá um treinamento, um curso... Geralmente, eles vêm, a gente conversa com eles, faz uma conversa para poder realmente entender o que é que a pessoa quer. Porque, às vezes, ela quer entrar na comunicação alguns, né? Alguns já vêm com foco. Não, eu quero servir na fotografia, mas alguns aí não sabem o que é que quer. E a gente vai explicar quais são as áreas que tem e mostrar a eles. E aí eles, rapaz, eu acho que eu me identifico mais com o texto. Certo. O outro, não, eu já me identifico mais com a câmera. Me diz uma coisa, Perilho. Diferente do diaconato, que o diaconato, para servir no diaconato, ou talvez até no louvor, precisa ter o rema. Na comunicação, a mesma coisa? Não. Não precisa ser formado no rema. Mas sempre que chega alguém que ainda não estudou no rema, a gente orienta a estudar. Mas é preciso ser membro da igreja, ter feito o discipulado, ser membro da igreja. E aí a gente vai, claro, estimular a fazer o rema. Agora, existem algumas áreas, como a redação, por exemplo. Tem poucas pessoas que não contam. A maioria que tem o rema. A redação, principalmente, que você vai escrever e você vai falar daquilo que foi pregado, uma notícia e tal, é importante você ter esse conhecimento doutrinário, mais firme, mais sólido. Anilson, você ainda está aí, meu querido? Eu, estou aqui. Beleza, que maravilha. Cara, me conta aí a tua visão agora como pastor em relação à comunicação, né? Uma coisa era você estar antes de ser pastor e agora, quando você atuando como pastor, como está a tua visão? Me fala aí, me conta aí, trabalhando com a tua equipe aí. Então, eu passei por algumas fases já, nesse período pastoral, onde no começo a gente tinha uma igreja bem pequena, mas que já de cara a gente já tinha essa necessidade de comunicar e de interagir tanto com o público interno, como o Guilherme falou, como o externo, né? Nós desejávamos buscar pessoas, evangelizar, aumentar a igreja. Então, essa comunicação de como usávamos as mídias, de como usávamos a sequência de eventos, a produção visual, tudo isso, sempre contribuiu muito desde o início da igreja até o tempo que a gente vive hoje, que temos essas congregações, temos essas igrejas que surgiram daqui, a quantidade de ministros que temos. Então, hoje a gente percebe ainda mais essa necessidade de ter essa comunicação interativa, tanto como internamente entre os departamentos, entre os líderes, entre os membros da igreja, entre os pastores, entre os pastores das congregações. Então, isso sempre tem que ser algo pensado como um todo, não de forma separada. E, com certeza, o tempo que eu tive no Ministério Verbo da Vida, foram só 10 anos, me ajudou demais nisso, a sempre pensar na frente com relação a essa parte da comunicação, não como algo que eu vou fazer um aviso ali de que alguma coisa vai acontecer e são coisas sazionais, não. A comunicação, ela está envolvida na igreja do começo até o fim, não tem como não pensar em comunicação, pensar em igreja e não pensar em comunicação. Uau, bom demais. Cara, eu vou chamar uma pessoa que você conhece das antigas, o pastor Fábio Monteiro, lá de Americana, em São Paulo. Coisa boa. Ele vai estar aqui compartilhando coisas boas. Vamos lá, Fábio, cadê você? Olá, amados, grande abraço, pastor Abraão, prazer estar aqui com você. Eu fui incumbido para falar um pouco sobre a minha experiência na equipe de comunicação. Eu, por volta de 2000, eu comecei, eu entrei na igreja Verbo da Vida e comecei me envolvendo no som, nas gravações ali da igreja e logo no início do ministério, ainda na prata, eu comecei a ajudar o pessoal também a fazer o velho e bom Maná do Ministro, feito em fitas cassete. Nós fazíamos uma simulação interpretação, na verdade, de alguns livros, de algumas outras fitas que a gente traduzia e fazia essa interpretação e alimentou tantos ministros por tanto tempo. Depois nós fomos evoluindo, passamos para a CD e por volta de 2003 eu fui vinculado diretamente ao Ministério Verbo da Vida, lá, ao centro de operações, lá no Catolé. Nesse tempo, eu fui convidado por Natan para auxiliar ele lá na equipe de filmagem, na parte de mídia. Era o único núcleo de mídia que nós tínhamos e naquele tempo ficou centrado entre eu e Natan. Nós não tínhamos outra equipe de mídia. E por muito tempo eu trabalhei ali e foi um tempo de crescimento e isso favoreceu demais o meu ministério por causa da proximidade com tantos ministros, tantas entrevistas que nós fizemos, tantas filmagens que eu fiz com o Pastor Buddy, com o Jim, Guto, com pessoas do Ministério. Fui um dos, das pessoas, eu e Natan nós iniciamos, o Natan iniciou e eu auxiliei ele o Conexão Rema. Trabalhei por vários anos fazendo a edição do programa Conexão Rema. Nessa época, teve uma época que eu estava sendo multiuso. Eu fazia iluminação, fazia filmagem, fazia a convocação dos ministros, editava e era uma loucura. Mas foi um tempo maravilhoso, sabe, queridos? E tudo isso redundou em grande, grande bagagem que a gente trouxe para a nossa igreja. Não que a minha igreja seja uma referência de mídia, de produção, de comunicação, mas assim, trouxe uma base muito forte para mim para que a gente possa estabelecer os departamentos, o departamento de comunicação dentro da igreja. E recentemente eu tive uma experiência muito interessante que foi poder auxiliar outras igrejas, outros ministérios aqui na cidade durante esse período da pandemia. Graças a Deus e graças a essa experiência adquirida, eu pude dar um apoio a igrejas que não tinham nenhum tipo de recurso, igrejas que muitas vezes nem tinham redes sociais e a gente pôde dar uma ajuda a essas igrejas e sair do anonimato. Porque nesse momento de pandemia, quando nós ficamos isolados, as igrejas que não tinham ação de comunicação dentro das redes sociais, elas se colocaram no anonimato. E graças a Deus nós conseguimos revigorar algumas igrejas nesse sentido. Valeu, queridos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Valeu, lindão. Que coisa boa. Rapaz, o cara está outro, mais gordinho. Ô, Ranilson, cadê você? Viu o cara aí como é que está, Ranilson? O tempo mudou, hein? Tá bonito de todo. Abel amigão. Bora no nosso coração. Ranilson, cara, você esteve trabalhando junto nessa época aí. Me fala do programa na televisão, como foi esse trabalho naquela época ali, cara. Que show, hein? Me conta aí. O Conexão Rima, o Conexão Rima, como o Fábio falou, ele estava mais concentrado no Fábio mesmo, né? E no Natan. E eu dava o suporte na parte do design, de GC, algumas coisas assim. E composição de imagem, como é que montava o cenário e tal. Se bem que a maior parte do tempo o cenário era um chroma key, né? Mas aí depois quando a gente começou a desenvolver outras coisas, eu comecei a participar mais nesse sentido. Eu fazia também o tratamento de áudio desses programas. Era a parte que eu estava mais envolvido, era no tratamento de áudio, né? Porque nessa época eu já era fotógrafo oficial do Ministério e tinha outras frentes de trabalhos, outras coisas, então eles ficavam mais concentrados com o Conexão Rengu. Mas foi um tempo muito bom. A gente aprendeu muita coisa, foi um tempo de inovação no Ministério, de aquisição de equipamentos, novas descobertas, e assim, muitas vezes a gente teve que se virar nos 30, eu dei suporte ao Fábio para montar muito cenário, fazer muita coisa, e às vezes o inusitado acontecia no meio do caminho aí, mas foi mesmo um demais. Um demais. E o Fábio também, junto com o José Hilton, eles começaram a filmagem dos cultos aqui na Igreja de Campina Grande, foi quem deu início também a essa gravação em vídeo dos nossos cultos, que depois veio a transmissão. Só os pioneiros aí da comunicação. Era bem interessante a imagem por trás que tinha, né? Adivinha aquele nome, conexão, aí tinha uma janela. Eu achava fantástico esse programa, eu fui alcançar. Ana Gaia cantando a vinheta. E a galera era tudo bem magrio, cara. Eu fui alcançado por esse programa aí, não era do Verba ainda, era de outra denominação. Eu me lembro de Gilson, tinha muita mensagem com o Gilson, era maravilhoso. Era na TV Gênesis, né? TV Gênesis. Um sinal da TV Gênesis que tinha aqui, como era que conseguiram aqui e ali entraram? Era um sinal, era um canal de TV fechada, né? Tinha várias... Vocês mandavam pra lá e... É, a TV Gênesis é da Sara Nossa Terra. Isso. Fantástico. A gente comprou um horário lá. Ei, eu quero que você me explique aí como é que vocês planejam a divulgação de um evento, né? De um evento na igreja, de alguma coisa que vai surgir aí. Como é que vocês fazem esse trabalho aí? Não, a gente, quando tem as informações, a gente começa a planejar conteúdo pra esse evento, né? Primeiro mesmo, o cartão. A primeira coisa que se faz é o design, né? A gente passa pra Felipe, que é o diretor de criação, e aí a gente discute com ele a ideia, tanto com o tema do evento, com a data do evento, com quem são os preletores, com os horários, essas coisas. Que aí são todas as informações que são necessárias. A gente faz o briefing, que chama. E aí senta com ele, ele cria a identidade visual desse evento especificamente, e a partir daí a gente já começa a distribuir as demandas com os outros departamentos. O pessoal do vídeo precisa do design do audiovisual, e aí já começa a gravar vídeos, por exemplo, com os preletores, né? Começa a gravar o vídeo da chamada do evento, começa a fazer textos pra o portal e pra o site da igreja, e começa a fazer postagens, aí começa a fazer um planejamento pra postar, né? Isso, isso, isso. Faz o planejamento. Aí me diz uma coisa assim, isso vocês preparam pra divulgar o quê? Duas semanas antes? Quanto mais longe do evento, melhor é, ou quanto mais perto? Depende do evento. É um evento que vai ter inscrições, a gente precisa divulgar com mais antecedência, né? Caso um mês antes? Se tiver vales limitadas, não, até mais. Um evento como o JPN, por exemplo, a gente divulga quatro, cinco meses antes. Caramba, tem. E aí, com o tempo, vai intensificando. Vai afunilando, né? Sim. Com o tempo, esse conteúdo, ele vai sendo mais intenso. E por outros meios, aí no caso, com um acampamento da igreja, uma coisa mais assim, aí faz um quê? Um mês? para chegar o acampamento, não é isso? É, porque geralmente o acampamento é um período de carnaval, então janeiro é bem frio aqui em Campina, as pessoas já sabem que vai ter também. E janeiro é bem frio aqui em Campina, então a gente intensifica mesmo já no finalzinho de janeiro, aí já começa a fazer mais próximo. Mas é interessante que o departamento de comunicação, ele trabalha, Abraão, servindo a todos os outros departamentos, porque todos os departamentos da igreja precisam, uma hora ou outra, da comunicação. Sim. Para os seus projetos, os seus eventos, campanhas que eles fazem, os avisos nos curtos, então a gente trabalha estar lá para servir, Guilherme, esse contato direto com os outros líderes, e aí as demandas a gente pega e vai tentando encaixar na nossa programação. O interessante é que muitas vezes não é nem demanda da comunicação, porque muitas vezes a gente senta com o líder e aí ele começa a falar rapaz, meu departamento está precisando disso, está precisando daquilo. Aí meu departamento se torna uma ouvidoria, aí chega o pastor, olha o pessoal do... Como é que faz essa ordem aí? Se cada um departamento tem um evento ou vai planejar um evento, como é que você faz essa ordem? Porque a mídia não é só para o pastor, só para a pessoa principal da igreja, como você falou, serve para todos os departamentos. Para uma igreja que não tem tanto recurso como a gente tem ou uma equipe que não tem tanto recurso como vocês têm, como é que se lidar com isso aí? Como é que faz? Quem é a prioridade? Como é que a gente trabalha isso? Cabe a liderança de cada local decidir. A gente, quando chega a ter uma demanda muito grande, a gente consulta o pastor, eu falo com os pastores que supervisionam esses outros departamentos e a gente estabelece mesmo alguns prazos a gente sempre passa para os líderes a importância do planejamento, de você chegar com antecedência. A gente brinca que às vezes o pessoal pensa que a comunicação é delivery, fast food, é o micro-ondas. O pessoal, rapaz, eu preciso de um cartaz. Ah, é? Rápido. Para amanhã? Amanhã? Eu estou precisando de um vídeo para a gente divulgar um projeto que a gente está aqui no departamento ou um evento que a gente vai fazer. Ah, ok. pode ser para domingo, né? Então, a gente precisa de tempo, né? Então, quanto mais antecedência... Tem a questão da letra, tem a questão do formato, da cor, tem toda uma estrutura, né? Não é uma coisa que a gente fez aqui e jogou, né? E não pode ser feito de qualquer maneira, né? Tem que ter excelência. Eu fiz um cartaz top aí, perito quando viu esse negócio. para ele me fala uma coisa, o avanço da tecnologia, o crescimento, a igreja precisa acompanhar essa tecnologia, né? A igreja precisa estar não como a igreja de antigamente, né? Que recriminava a TV, né? É pecado ter televisão e aí o mundo foi, pegou isso e detonou. Hoje, a gente está com uma mentalidade bem diferente. Você lançou esse livro aqui e você vem falando muita coisa boa nesse livro e trazendo até versículos, encaixando, né? Para a tecnologia. Me fala sobre ele aí. Me fala sobre isso. Bom demais. Então, dele aqui. Deus curte, eu compartilho, né? A gente fala aqui alguns conselhos, né? Pegando princípios bíblicos de como cada um usar da melhor forma a sua mídia social. Mas eu quero destacar hoje um apêndice que tem aqui no final do livro que eu falei, Abraão, justamente sobre colaborando com a minha igreja nas mídias sociais. Então, cada membro, ele pode e deve colaborar. Todo mundo está inserido em alguma mídia social e você precisa colaborar com a igreja. Eu coloquei alguns tópicos aqui. O primeiro é você ser online, através da sua mídia social, daquilo que você posta. Uma boa propaganda, uma boa reputação para a igreja. Sim. É importante. Sim. Depois, você acompanhar e compartilhar aquilo que os perfis oficiais, as páginas oficiais da igreja publicam. Vai lá, sempre deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha, compartilha os links dos cultos, das pregações para outras pessoas. É importante. E também, algo que eu falo, é você sempre que chegar na igreja, faz o check-in, ou tira uma foto, faz um story dizendo que está na igreja, falando como a igreja é importante para você para que outras pessoas possam ser inspiradas também a conhecer a nossa igreja. Top mais. Você que ainda não adquiriu, está perdendo pepitas, ouro, coisa boa que esse homem de Deus foi inspirado. Você que é garoto propaganda, viu? Foi inspirado aí para trazer isso. Cara, eu quero chamar o Ranilson. Ranilson, você está aí, meu lindão? Eu estou aqui. Beleza. Cara, eu quero agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho aí, o teu coração para estar servindo a gente aí, compartilhando suas experiências. E eu queria que você deixasse uma ministração, uma palavra sobre comunicação para nós de tudo aquilo que a gente participou nesse momento aí. Fique à vontade. Mas você faz um comercial desse livro aí do Perilo, o chefão da comunicação me pede para pregar o negócio. É o nosso chefe aqui. É, né? Mas amém. Estou aprendendo com ele. Ele está dando umas lapidadas aqui na minha vida. Tá? Amém. Coisa boa. Então, graças a Deus. A gente sabe que a comunicação, ela tem uma... A comunicação é eficiente. Ela tem uma importância muito grande na igreja. Sempre teve, principalmente nos dias de hoje. Mas isso não é uma coisa. Comunicação não é algo que a gente começou a falar agora. Isso não é novidade. A Bíblia já vem falando disso desde sempre. A gente vê, por exemplo, em Ezequiel 33, do 1 ao 9, a Bíblia falando sobre uma comunicação que era o soar de uma trombeta de uma forma muito específica. Ela poderia salvar uma vida ou poderia matar alguém. Então, o alerta que Ezequiel está trazendo para essas pessoas que tocam a trombeta nesse tempo é para fazer aquilo com excelência, de uma forma que as pessoas entendam exatamente o que está sendo tocado, o que é que está sendo comunicado para que aquelas pessoas sejam alertadas sobre os seus erros e elas possam vir a se arrepender ou não. Então, a gente vê a Bíblia falando em vários momentos, ilustrando a comunicação como trombeta. Em algumas situações, ela vai... Essa trombeta, ela vai chamar para um ajuntamento de tropas, outras vezes, ela vai anunciar a chegada de comitivas ou de autoridades, ou mesmo para alertar contra ataques de inimigos. Então, essa comunicação, ela... Em Coríntios, por exemplo, ela é alerta sobre a vinda de Jesus e aquele dia que a gente vai se encontrar com ele. Então, nós como comunicadores ou trombendeiros, a gente precisa aprender a tocar esses toques de trombeta das várias formas que hoje se faz necessário para que a gente se faça entender tanto pela igreja como também pelo mundo, para que as pessoas entendam claramente qual é a mensagem de que Deus é bom e que Jesus morreu por todos. Essa mensagem tem que ser a principal, afinal, em tudo. Só que, de uma forma sistemática, a gente precisa, como Ezequiel falou para aqueles trombeteiros, fazer isso com excelência, para que a gente não seja confundido e não leve as pessoas à perdição e, sim, à salvação. Cara, que massa! Muito bom. Muito bom! Palmas para vocês aí. Muito obrigado. Gente, pessoal, pena que está terminando agora o nosso programa. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer aos nossos convidados ilustres, que abrilhantou esse trabalho maravilhoso aqui. Hanilson, muito obrigado. Fábio, obrigado, cara, foi um tempo maravilhoso. Como é importante a comunicação na igreja, esse trabalho da igreja para ter um avanço maior, para ter um crescimento e alcançar mais pessoas. Eu acredito que você já deve estar dizendo aí, ah, que pena, que pena mesmo. Mas, valeu a pena, foi muito bom esse tempo. Você que é crente aí, você que não é crente, aperta o like aí, o ok, para compartilhar e a gente alcançar mais pessoas. Você que não é crente, seja crente, né? Seja crente. Tudo que você ouviu aqui vai mudar a sua vida, transformar a sua vida. Então, mais um episódio terminou e vou deixar um vídeo maravilhoso dessa turma aí que eles trabalharam e a gente vai mostrar essa coisa para você. Essa equipe é um sucesso. Essa equipe é um sucesso. Como dizia o Pastor Bud, é a melhor equipe do mundo. Essa é a melhor equipe do mundo. Unidade, crescimento e influência. Ok, gente? Nos bastidores. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri